Como se pinta um quadro vazio, como se volta uma noite atrás, como se fala sem dizer palavras, que quando te vejo não sei dizer mais. Diz como alcançar essa lua no céu, como se pinta o aço do mar, como se guarda pra sempre um momento, como se explica o amor. Como seria, se um dia a lua, se encontrasse de vez com o som.